Será que agora tá gravando? Tá gravando. E aí gurizada, peguei agora a moto aqui na revisão de mil quilômetros, seguinte, vamos direto ao ponto, me custou R$ 84,00, R$ 55,00 do óleo, R$ 7,00 da gacheta do dreno, R$ 2,95 do anel de borracha, que eu não sei de onde é que é, R$ 5,00 de outro anel de borracha, R$ 14,00 de outro anel de borracha, que eu não sei de onde é, deve ser do filtro, e por aí vai, R$ 84,00. A concessionária, sempre que tu faz revisão ali, eles passam a moto no scanner e te dão esse relatório aqui, ó. Quando eu comprei a moto, eles me deram um relatório também, e isso aqui é pra gente ir acompanhando a evolução da moto. Ó, nem um histórico de falhas. Show de bola. Aí, eu já dei um azar, meu, eu saí da concessionária, rodei, eu acho que 500 metros, cravou um parafuso no pneu da moto. Ah, já fiquei louco de raiva, né? Cara, o que que foi feito? Só a troca de óleo do motor, do CVT, deram uma lubrificadinha nos manetes aqui, e calibraram os pneus. A moto ficou bem gostosinha de andar com essa calibragem que eles colocaram, hein? Se for a original do manual, eu vou passar a usar. Ela tava com uma calibragem, quando eu comprei, tava bem gostosinha de andar. Agora, com essa calibragem que eles fizeram, eu tô achando melhor ainda. Problemas na moto nenhum, nada a reclamar, exceto a placa ali que bate no paralama, mas isso é fácil de resolver. Só colocar uma espuminha daquelas de, aquelas fitas animina ruído, barbadinha. Consumo, vou falar pra vocês aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó, 33,5. Andando razoável, né? De razoável pra forte. Uma ou duas vezes que eu consegui fazer 35, 36, andando mais tranquilo. Mas não tem muito que fugir disso, não. Quem faz 40 e poucos, eu não sei como é que consegue, velho. Leva a moto nas costas, só pode. É, te mata. Eu não levo, eu não dou muita bola pra consumo, né, meu. Eu quero é diversão, eu quero desempenho. Se eu quisesse ficar andando, me arrastando pra economizar, eu continuava de bis. A moto é sensacional. Tô muito arrependido de não ter comprado antes. O freio dela é potente pra caralho. Meu, o freio dela já me salvou esses dias. Eu tava andando tipo assim, ó. Só que no meio, né, uns 60 por hora. Do nada, um cara do iFood se enfiou. Mas se enfiou enfiado, velho. Se enfiou como se não houvesse amanhã. E eu quase dei no meio da moto dele. Descagada, vai, Razar. Quase dei no meio, velho. Segurei com tudo o ABS aqui, com a mulher na garupa. E a moto foi retinha e parou. Cara, essa retomada aqui é demais, velho. É demais. Ô, motinha gostosa de andar. Meio de jeito pra caralho. E o painel dela mente menos, cara. Mente menos que o da bis. 80100 dela é muito mais rápido que os 80100 da bis. Olha a agilidade. Tu enfia onde tu quiser, motinha. É uma faca afiada o bagulho. Tinha embora, tô atrasado. Ela é o terror dos motoboy. CGZero, broseiro, passa mal comigo. Falando ainda sobre a revisão, confesso que eu achei caro, meu. 84 reais. Ainda mais partindo do princípio que eu não sei se a concessionária trocou aquelas borrachinhas todas que eles falam que trocam. Que nem a gente troca quando troca óleo em casa, né, meu. A borrachinha não estraga, velho. Não estraga. Mas, enfim. Gostei muito do atendimento ali da oficina da Motoroyama em Porto Alegre. A consultora Andressa, muito atenciosa. O mecânico, não sei se é Guilherme, se é Gustavo, esqueci o nome. Rapaz muito atencioso. Também me explicou tudo que foi feito na moto. E é óbvio, né, que ele me recomendou uma troca de óleo intermediária lá na casa dos 2,5. Que eu vou fazer, com certeza. Não me custa. 55 reais. 55 reais. E eu vou manter o motorzinho sempre limpinho. Ainda mais que a gente anda meio rápido, né, meu. Mas é isso aí, ó. 33,4. O motorzinho agora tá com 1.029 quilômetros. E outra coisa que eu notei é o seguinte, a Yenimax não gosta de que o cara ande se arrastando. Já tentei pilotar que nem uma mariquinha. Ela não rende tanto, assim, na questão de economia. Tem que pilotar normal. Pilotando normal, ela é econômica. Querendo andar só na casquinha, que não bomba, não dá bom, não. Que moto foda, velho. Puta que pariu. Bagulho é um dragsterzinho, né? Então tá, estamos chegando aqui no nosso destino. Aquele abraço pra vocês aí. Qualquer dúvida sobre a moto, é só perguntar no comentário do vídeo. Abraços.